Fala galera, vamos de react e dessa vez respondendo ao comentário do brother Guilherme Padraza, acho que é assim que fala Ele pediu pra gente fazer o react da música Motivo da There Is No Face e olha que massa, é uma banda BR E eu curto muito quando vocês sugerem bandas BR porque isso fortalece a cena, isso mostra que vocês estão valorizando a cena nacional Então sugiram mais bandas BR, bora lá pro vídeo A cena da galera aí né Seus olhos não saltam e pintar é chegar com a vida verdade A cada dia eu ignoro sem medo Não, Val de cara né, curti muito som, muito equilibrado né, metalcore raiz E eu não conheço tanto assim a banda, só conheço guitarrista Matheus do Insta né Mas eu lembro que eu já tinha visto esse vídeo há muito tempo, assim que eu comecei a seguir o Matheus né E a gente começou, trocou uma ideia no Insta e aí eu vi o vídeo da banda dele e eu achei muito massa de cara né Fiquei até esperando coisas ano passado né, mas ano passado foi um ano bem difícil Então eu creio que eles devem estar voltando agora, então com certeza é uma banda que vale a pena acompanhar viu Deixa eu ver a afinação, acho que tá bem pesada Vamos afinar Vamos lá, afinei aqui e a afinação ficou drop si sustenido né Drop b, não, si sustenido não, si bemol B, B né, si bemol Então vou continuar Passando o tempo que vai O tempo já vai parar Eu não vou dar de uma nova cidadã Eu decidi continuar Essa parada aqui, pra quem manja um pouquinho mais de harmonia né Essa última notazinha que ele dá no finalzinho do refrão é um empréstimo modal né Ele sai um pouco do campo que ele tava e depois volta ó É bem perceptível ó O que é o meu lugar Eu vou voar bem buscar Eu vou voar bem buscar O que é que é o meu lugar It's like I see a picture. Espera. Estou supondo que é isso aqui, né? As que as que pensem, contam tempo do que eu não sei aqui. Muito enxergar a mim mesmo, e o que perderia, voltar a estar aqui, é o que me moviram. Está muito bom, mano. Os timbres. A alma falta e o corpo não te satisfaz. Diante da pressão, espera um pouco mais. Eu decidi continuar. A minha história está longe de acabar. O tempo me mostrou onde é o meu lugar. Eu vou além. Vou buscar. Eu vou além. Eu gostei muito dos vocais, né? Geralmente, o que acaba quebrando, às vezes, muitas bandas brasileiras é porque eu vivo dizendo isso no Insta, que geralmente os cantores não querem não querem treinar, não querem estudar. E aí acaba ficando distante do nível da banda. Eu já vi banda que os músicos eram incríveis, mas os vocalistas estavam muito atrás. E aqui está um equilíbrio muito perfeito. Os drives do mano que está fazendo, os drives são muito bons. E o clean do mano também ficou muito legal. Encaixou muito bem na música. Então, estamos de parabéns. A parte vocal eu curti demais. Trabalha nunca estar aqui Passando o tempo que foi 5, 6 já não auram Escolhi as horas para eu voltar aqui Corte seco Corte seco Eu tava aqui pirando Que massa, mano Ó Parabéns pra banda, né Eu já tinha visto esse vídeo há muito tempo E eu curti demais Parabéns todo mundo É muito Tá muito madura Essa composição Os vocais muito bons As linhas de guitarra bem modernas O timbre de bateria, né Tá um timbre moderno também Não tá aquela coisa sequinha, né A música toda muito bem construída E eu deixo a indicação aí pra vocês Se vocês não conhecem essa banda Vale a pena vocês conferirem, né Espero que a banda venha com mais coisa Esse ano, né Tô aí na espera E só lembrando que se você quiser ver alguma música por aqui Deixa aí nos comentários Eu tô priorizando a galera que comenta aqui pelo YouTube Porque lá no Insta É muito direct Muita mensagem Muita coisa Eu não consigo acompanhar Já aqui pelo YouTube Como eu vejo pelos vídeos, né O comentário dos vídeos Acaba ficando melhor pra mim ter esse controle Então Comenta aí embaixo Qual os próximos reacts Que você quer ver por aqui E é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou